Concurso Cresci, da 15ª região, vou dar uma aula aqui. Chega mais, conteúdo aqui de qualidade, o mundo está passando aqui as melhores dicas e informações para o cargo de profissional analista superior agente fiscal MVPD18. Então vamos lá. Bom, as inscrições vão estar valendo até o dia 22 de março de 2021. Se você ainda não fez, corra lá até o site da banca IDIB. A prova está prevista para 2 de maio de 2021. Claro que pode ser alterado o cronograma, então é importante você estar sempre acessando o site da banca IDIB e acompanhar lá na página do concurso de Cresci, CE da 15ª região. Então para analista superior agente fiscal, você tem que ser graduado, bacharelado ou ter a formação tecnológica e está habilitado no mínimo 2 anos na carteira nacional de habilitação B ou superior. Você tem o B, tem o D, não tem problema nenhum. O importante é você ter 2 anos aí de CNHB, tá bom? Bom, você vai tirar aí R$ 2.535,31 mais benefícios. Quais são esses benefícios? Plano de saúde, plano odontológico e vale alimentação. Vagas, são 3 vagas mais 15 para cadastro de reserva, tá bom? Aí você vai falar assim, poxa, só isso, você só precisa de uma vaga. Eu também sou concursado de conselho e posso dizer que valeu a pena todo o meu esforço. Só tinha uma vaga só para o meu cargo, foi para nível superior também. E estou muito feliz por estar ali. É um concurso escada, conselho de classe é concurso escada. Você entra, o que você faz? Você já vence outros concursos, outras oportunidades. É assim que funcionam as coisas. Não é você focar no problema aí, vou fazer isso não, vou com as vagas. Você só precisa de uma. Fica aí reclamando, né? Pense fora da caixinha, pense fora da caixinha, porque é isso que vai fazer total diferença. O que você vai ter que estudar? Português, informática, raciocínio lógico, conhecimentos gerais, legislação específica, noção de direito administrativo, noção de direito constitucional e conhecimentos específicos. Além disso, você vai ter aí a redação, né? Que no mínimo vai ter que fazer uma redação aí para você conseguir aprovação no mínimo 20 linhas e no máximo 30 linhas, tá legal? Qual é o tema? O tema de atualidades, né? No Brasil e no mundo, pode estar caindo aí. A gente sabe que está passando a crise sanitária. Tem aí grandes chances de cair sobre a crise sanitária, por tudo que é acontecido aí. Pode cair tema de política também, né? Então, saúde, enfim, né? Crise sanitária, né? Está aí com uma questão de saúde. Pode cair coisa de tecnologia também. Treine, treine a sua redação. Bom, elabore um texto incertativo aí nesse formato, no mínimo de 20 linhas, no máximo de 30 linhas. O concurso que fiz e fui aprovado foi também assim, 30 linhas, fiz 25 linhas e tirei a maior nota da redação. Fiz lá, introdução, desenvolvimento e conclusão. Fiz essa estrutura, pedra energia, consegui tirar a maior nota da redação. Então, não faça ali, ah, tem que escrever bonito, escrever difícil. Faça o básico, feijão com arroz só e pronto. Só isso, nada mais. Então, vamos lá. Banco e Dig, já fui aprovado nos concursos da Banco e Dig. Foi o concurso do Queremerge, que eu participei, foi até o concurso de conselho, né? Eu fui aprovado. E qual foi a minha estratégia? Baixei as provas da Banco e Dig, fiz só isso, né? Baixei, preferi somente as provas de nível superior. Aqui no canal você já encontra provas inéditas, 2021, hein? Da Banco e Dig. Já, porra, ó, o link aí na descrição desse vídeo pra você baixar essas provas. Por que eu digo isso? Pra você ver como que a banca está se comunicando, as questões, o nível, né, de cobrança, de exigência que ela está fazendo nas provas. Tá bom? Corra lá e confira, ó. Não precisa você ter que baixar as provas de agente fiscal. Não precisa. Você vai baixar as provas de nível superior independente, independente de carro. Você baixa ali em prova pra médico. Beleza, você resolve ali as questões de língua portuguesa, informática, que foi aplicada esse curso pra médico, pra você ver como que foi o nível de exigência da Banca e Dig. É assim que funciona. Não é você, ah, não achei, não vou fazer. Tem que fazer as questões. É importante você fazer as questões da Banca Organizadora pra você conhecer mais e mais. Claro, você pode também fazer as questões de outras bancas, mas é legal você fazer questões da Banca e Dig. É bem mais interessante. Tá legal? Outra coisa aqui também. O regime de contratação será o CRT. Participe é um CRT muito mais seguro do que das empresas tradicionais do dia a dia, né? Um processo totalmente mais difícil, né, de demissões, né, é complicado. Não é assim, ah, vai, demitir, não precisa vir mais. Não é assim que funciona as coisas. Tá legal? Então fica tranquilo, né, é CRT, mas é uma boa pra você participar. Tá bom? Olha, lembrando aqui, ó, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Leto Brás, esses concursos são tudo do CRT. Pergunta lá, pessoal que é concursado. Fala assim, você se sente realizado por estar aqui? Você se sente realizado por estar aqui? Com certeza, 99% deles vão responder que sim. Entendeu? Então é isso. E, ó, eu sou concursos que atraem multitôons, tá? Atraem multitôons. Então, ó, é isso aí que eu tenho pra dizer. A teoria, a parte teórica pra você encontrar, vai no Google, faça ali seu resumo, revise todos os dias, faça muitos exercícios. Se você preferir também, pode usar o site do QConcurso, site muito bom, tem diversas questões lá da Banco e Dig para o que você está resolvendo, assim como outras bancas também, é importante você fazer questões de outras bancas, pra você ir se familiarizando, pra você também ir colocando seus conhecimentos em prática, tá legal? É isso aí que eu tenho pra dizer, bons estudos, boa prova. Se você quiser o melhor material para agente fiscal, lembre-se na descrição dos seus vídeos, comentários, liberado para o download, porra lá agora mesmo e veja lá só o seu material pra você estudar e conseguir alcançar o seu trabalho de aprovação. Qualquer dúvida, meu contato sempre é nas descrições de vídeo, no WhatsApp, no meu vídeo, tá bom? Tchau, até a próxima.